Fala galera, beleza? Eu sou Henrique Massas, começando mais um vídeo, mano. Dessa vez, mais um unboxing de uma máquina de tatuagem. Dessa vez, a máquina Rocket Bang, mano. Abreu, mano. Ela veio com uma fonte, tá ligado? Fonte sem fio, mano. Vamos ver como é que tá essa cena aí. Partiu. Aí peguei aquela faca nervosa, né, mano, de fazer os unboxings aí. Comecei a abrir a caixa aí. Aí não veio uma caixa do bagulho. Veio, tipo, enrolado no plástico bolho aí, ó. Cabo RCA aí solto, só que esse cabo é maior que o outro. Da última máquina aí, do último unboxing. Vê esse cabo aí pra carregar a fonte, né, mano? Aí aqui a fonte e a máquina, mano. Bem pequena. Vamos ver aqui. Aqui é a fonte, ó. Da Rocket também. Não sei lá se isso é marca, mano. Isso aí que um monte de gente usa aí. Uns caras que usam falam que é bom. Tem outros que falam que é ruim. Mas então a gente vai ter que tirar nossas próprias conclusões do bagulho, né, mano? Aí vamos ligar aqui pra ver qual é que é. Tá ligando de boa. Maior barulheiro aqui, mano. Tô tentando gravar essa merda aqui. Toda hora eu passo o carro, a moto. Uma desgraça barulheira aí, ó. Aí o Whitton é bem atinho, manda mensagem bem na hora do bagulho, mano. É foda, deixa, ó. Uma moto desgraçada passando aí. Aí que medo, né, mano? O bagulho não tava querendo ligar, mano. Ó, eu fui ligar a parada aí, ó. Não tava querendo ligar, mano. Ela ligou sem o cartucho, né? Quando eu coloquei o cartucho eu não quis ligar. Então eu pensei. Mano, a bateria deve tá só o bagaço, né, mano? No bico do povo. Então dá uma carga na bateria e tentar ligar de novo. E já fazer o teste, mano. Com a outra máquina aí pra ver se encaixa certinho na outra máquina também. Que aí eu uso essa fonte nas duas, mano. Ó, ligada da hora, levinha, mano. Suave. Achei da hora, mano. Tem que fazer uns testes, mano. Aí, aqui, pá. Eu deixei ela ligada e coloquei o cartucho, né, mano? Pra assim o bagulho... Pra ver se tava funcionando, né? Eu falei, vai que é golpe, né, mano? Que os chineses me dê um golpe aí, mano. Mas tava funcionando de boa, mano. Pra ver se tá na outra também. E aqui, ó. Tem que ficar esperto na voltagem. Que é essa máquina que roda no máximo... Tá escrito aqui, ó. Máximo 8 volts, mano. Então não deve dar bom se você ficar colocando ela acima disso, né? Mas aí na outra aqui eu vou conseguir rodar mais, mano. Que essa outra daí é um pouco mais potente, né? Então vou usar esse bagulho nas duas aí. Ver qual é que é, mano. Ver o que é que dá pra fazer. O que é que dá pra brincar com ela. E já era, mano. Essa aqui é as ideias. Achei da hora aí um box aí. Logo mais tem teste aí. Aqueles testes muito loucos. Pra ver qual é que é, se o bagulho presta ou não. E assim que eu comprar umas agulhas, mano. Eu vou meter um... Ah, mano. Aguarde, gente. Vou meter uma caveirona aí. Vocês vai ver com essas máquinas aí. Pra ver se a máquina é boa ou é ruim, né, mano? Mano, eu odeio um moto. Ver se os desgraçados ficam passando acelerando essa merda. Aí, ó. Tem que rodar essa daqui. Que é a Rocket e até... Voltagem 8 aqui, ó. Que aí dá bom. Mano, é isso aí, velho. Vou fazer uns testes aí pra ver, mano. Mas achei da hora. A princípio, né? Ah, e é isso aí, mano. Tá ligado? Acabou o vídeo, mano. Não, acabou ainda não. Eu tenho que esperar o desgraçado de moto passar aí, ó. Agora acabou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.